Cursos, quando você compra um curso pra você se capacitar, quem é que paga esse curso? É a empresa, é o lucro, tá? Não é o seu salário. Seu salário é livre seu. É dois mil reais, você tira os dois mil reais pra você. As coisas do ateliê é pago pelo ateliê, inclusive a sua capacitação. Diferente você querer fazer um curso que não tem nada, vai, você quer fazer um curso de manicure. Quem paga? É seu salário. Um curso pra você aprender costura criativa é o ateliê. Um curso pra você aprender alguma coisa envolvida com o seu ateliê, de melhorar, de capacitar em relação ao seu ateliê negócio criativo, ao seu progresso como artesã, é o lucro que paga da empresa, tá? Agora uma coisa que não tem nada a ver, aí é o salário.